Ah, meu Deus, que delícia. Olha dois outros. Mas daqui não dá pra dar aquele boost, velho. Dá? Eu não sei. Vai, Bia, vai. Vai, vai, vai. Tô protegendo que os velhos. Nossa. Proteja a areia. Vai morrer. Vai morrer. É só mantendo asso. Ah. Vai, Bia, Bia, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Você também. Entra. Cássio, velho. Dez segundos para o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, acertei uma minha velha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ah, peguei três do verde Ai meu Deus Tem muito ali do verde Nossa, me combo linda Marra, marra Nunca ganha Por que o time sempre eu to perdi? Melhor que eu acho Vermelho ta ganhando de oito, ah, não sei quantas ai Nossa, dei 500 fechado na cara da menina aqui Mas daí o TPM ta grande Acerta aquele cara Vai Ai meu Deus, pega tudo Pega tudo É Isso Quase Pode ver, a gente faz qualquer coisa Só que eu vou de kit machadinho, que é o mais doido Pra conseguir dar o boost Ah, consegui o velho azul Ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ta na peça Ai meu Deus, ta na peça Eu não quero entrar no azul Você é louco Ah tá, eu já estou no verde Ainda bem que eu não entro no azul Aqui é bom pra dar o boost Aqui é bom pra dar o boost Aqui é bom pra dar o boost Pula aqui ó Pum Vai, 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 vai É Ó Esse aqui é do satanás essa menina Ó o amarelo por trás Eita puta do acertamento Ai nisso Be Que é essa Pula, por que dois? Alguém roubou? Roubou né o bando safado viajo 1 a zona que tem no centro vai me matar vai 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 dois segundos para a próxima velha vai 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 para a sua velha olha o vermelho você é louco rapaz ele não pode isso não sai daqui porque ele está meio apelão vai vai ele não pode ele não pode ele não pode acho que não vou aguentar as ovelhas as ovelhas as ovelhas matei mais um ali que tava brincando a merda ai vai isso não deixa mesmo ai meu filho isso achando que vai roubar minha sovelha vai tudo lá pra dentro suas ovelhas ai esse vermelho vai tirar rapa nossa sai fora vai brigar com os ai o verde verde o amarelo tá fora de questão vim cá aqui tem muita de égua vamos fazer assim vamos fazer jogar de perto eu distraio tem ninguém protegendo os alvaia não não tem gente vamos tirar a vida do amarelo quer pegar os alvaia dele eita eu quero ver vai amarelo vai não amarelo até esse cara ai aproveitar tem ai meu deus ai tá roubando a verde tudo rapaz perdeu roubaram a verde tudo perdeu a merda vai azul vai azul não vai vermelho tá com muita gente então deixa eu escolher meu kitzinho eu vou com esse daqui que dá pra dar um impulso eu vou lá no alvaia de novo alvaia vai nessa entrou vermelho entrou vermelho e eu entrei ah tá cheio vermelho pelo menos esse ah tá cheio vermelho ah uma foi a uma foi O mestre tem um azul ajudando nós Eu vou usar meu impulso aqui Toma na cara Roubei mais uma Cinco Quatro Três Vem cá, minha fé Não Ah, esquerda, esquerda Vai, amarelo Peraí aqui, ó Nosso amarelo tá lotado, gente Vem cá Vem, 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 vem Vem cá, vocês tão bem no azul Você tem que pegar em amarelo Não, vai, mata Vai, alguns segundos Aguenta, aguenta Aguenta, 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 aguenta Nossa, essa beia E essa azul ali Tá de equipe Vem cá, com dói 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 Vem cá que te proteger Tirei. Ná, aqui ele via. o ali não tenho gg gg o amarelo próximo a amarela atrás atrás ele tá ali atrás da árvore em casa acho que não tô te vendo não rapaz não sei que vai me matar mais um hit matei ele antes não não vai na amarela tira as ovelhas dele tira as ovelhas aaaah cansei deixa eu ver se a island voltou aqui ó a island voltou